Olá, estou aqui na Praça 15 de Novembro, no Centro Histórico aqui do Rio de Janeiro. É um lugar maravilhoso, muito lindo para se fazer uma visita. É um dos cartões postais mais bonitos aqui do Rio de Janeiro devido a sua arquitetura. Os prédios, uma arquitetura assim do outro século, muito lindo mesmo. Irei mostrar para vocês todo o entorno aqui dos prédios e toda a história aqui de algumas coisas que há nesse lugar. Ali é o Museu do Paço Imperial. Tem toda uma história onde o imperador ficou ali na sacada e ali ele deu o grito do dia do Fico. E aqui do lado, aqui é esse chafariz. Ele era do tempo imperial, onde as pessoas vinham pegar água. Tem toda uma história esse chafariz. E ali é o Tribunal de Justiça. Um prédio muito bonito, sua arquitetura. Olha como vocês estão vendo. Lugar maravilhoso essa parte aqui, esse centro histórico. E ali está o VLT. É um transporte sob trilho. Eu acredito que ele é mais para fazer um passeio turístico. E ali na frente estão as estações das barcas, que fazem o trajeto do Rio e Niterói. Aquela parte ali são os prédios comerciais, né? Alguns até residenciais. E do lado ali está a LERG, a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, né? Aqui é a Bolsa de Valores, né? Um prédio muito bonito, espelhado. Olha aí como é lindo esse prédio. Um lugar encantador aqui. E ali é o Arco do Teles. Pode ver que forma um arco, né? Entre esse prédio aqui. E dá acesso ali a uma rua, né? E ali aquela rua é cheia de bares. É um lugar maravilhoso. Tem toda uma história. Esse Beco do Teles. Se vocês tiverem tempo aí, procurar conhecer a história do Beco do Teles. Ou melhor, Arco do Teles. É uma história muito legal. Assim não dá para me contar porque o vídeo fica muito longo. Olha aí esse skate gigante. Muito da hora. Olha esses prédios, como é lindo. Aqui é encantador esse lugar. E aqui estamos chegando aqui perto da estação das barcas, né? Que fazem o trajeto aí Rio Niterói. Olha o lugar como é lindo. Maravilhoso. E aqui eu estou em frente à estação das barcas, né? Um lugar maravilhoso, essa arquitetura. E assim, vou finalizar esse vídeo de toda essa área aqui da Praça 15 de Novembro. Um lugar maravilhoso. Um tentador para fazer uma visita. E nada mais justo do que finalizar esse vídeo em frente aqui às estações das barcas. Essas barcas saem daqui do Rio Niterói e também para a ilha de Paquetá. Para onde irei partir daqui alguns minutos para a ilha de Paquetá. E aqui eu finalizo esse vídeo aqui em frente às estações das barcas. Tchau. Tchau.